Olá! A globalização é um dos fenômenos mais interessantes do nosso tempo. A era digital é outro. Essa sensação que temos de todo dia, todo instante, toda hora, estarmos sempre conectados, estarmos sempre online com alguém que está em outra parte do mundo. Isso é fantástico, essa noção de tempo real. Neste cenário todo, a imprensa tem um papel fundamental. Cada vez mais, com essa facilidade, temos acesso a conteúdos de outras partes, para além das nossas fronteiras nacionais. É importante termos isso em mente e consumirmos esses conteúdos. Em um mundo em que tudo parece cada vez mais pasteurizado, termos acesso ao que outras culturas estão pensando, ao que outras culturas estão fazendo e de que modo eles estão agindo, é essencial. No ambiente da sala de aula, não é diferente. Cada vez mais, como eu disse, temos essa noção de que não temos tempo para nada. Isso decorre do fato de estarmos sempre conectados. Um dos mais relevantes pensadores do mundo contemporâneo, o sociólogo Manuel Castells, nos indica claramente isso. Ele entende que hoje, para três quartos da população mundial, é mais importante estar conectado o tempo inteiro do que qualquer outra necessidade ou vontade humana. Não importa que estejamos em um local pequeno, não importa que a nossa cidade seja micro. Aliás, tanto melhor. Assim, teremos conteúdos cada vez mais distantes, através da imprensa e com o papel do professor, trabalhando isso em sala de aula. É importante compreendermos como os outros pensam, como as outras culturas se manifestam e como eles agem no dia a dia. Ao professor, cabe, de repente, fazer uma experiência. Arriscar com os alunos. Desafiá-los, como já vimos em momentos anteriores. Por que não trabalharmos noticiário espanhol em sala de aula? Por que não levarmos para a escola, quem sabe, inglês, francês, italiano, e, de repente, até em línguas mais difíceis para o nosso dia a dia? A imprensa é uma grande aliada que temos nessa jornada mundo afora. Experimente! Os alunos vão compartilhar essa ideia. Legenda Adriana Zanotto